Pois é, meu amigo, espere essa agenda perto da sua casa, hein? Vão começar a servir insetos na merenda das crianças pra ir acostumando elas a não comer carne, porque carne é ruim para o aquecimento global. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sr. X e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A iniciativa é exatamente essa que eu falei pra vocês. Olha que maravilha esse prato de gafanhotos fritos aqui, olha. Não dá vontade de comer isso? É, pra mim não, mas se deu vontade em você, pode pegar, pode levar. Eu não quero não, obrigado. Enfim, a iniciativa faz parte de uma pesquisa pra compreender escolhas alimentares de pais e alunos e incentivar alternativas à carne, que é um dos vilões do aquecimento global. Olha que maravilha. Essas ideias de jirico que começam lá no exterior, você pode saber que vai ter gente aqui no Brasil querendo copiar isso. Já estão colocando aqui em português, porque lógico que vão querer copiar isso, né? Ninguém tem dúvida desse tipo de coisa. E essa é a ideia. A ideia é, eles vão pegar uma série de escolas lá no País de Galhos. O País de Galhos é do lado da Inglaterra ali, é parte do Reino Unido, né? E crianças de 5 a 11 anos, na hora do lanche, vão receber comida contendo insetos e larvas e esse tipo de coisa. Coisa muito saudável e coisa e tal. E aqui está um exemplo de um prato que eles vão receber também, que repara que é um macarrão, com uma carne moída. Só que adivinha que tipo de carne está moída aqui? Eu, sinceramente, estou começando a pensar em não comprar mais carne moída por conta desse tipo de reportagem. A ideia, justamente, é fazer as crianças se acostumarem com os insetos, né? Porque, segundo esse pessoal verde, a gente come carne por uma mera questão de cultura. Ninguém precisa de carne. Afinal, insetos são tão fáceis, né? São tão gostosos e nutritivos, né? A humanidade... É curioso, você pensa, por que a humanidade, então, não se desenvolveu comendo insetos? Não, os seres da caverna lá, o pessoal dos nossos ancestrais, o pessoal se botava numa luta de vida ou morte contra mamutes para comer carne. Ao contrário, ao invés de simplesmente colher insetinho na lavoura e comer os insetinhos, né? Por que será, né? Será que realmente carne não tem nada melhor do que inseto? É aquele velho papo que a gente ouviu também com o veganismo. Olha só, se você é vegano, por sua escolha, eu não tenho nada contra isso, a pessoa tem o direito de ser vegana, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não consigo levar a sério a pessoa que diz que ah, dá pra comer sem carne e ter a mesma coisa nutricional de todo o resto da população. Não, não dá. No mínimo, você vai ter que comer muito mais vegetais, vai ter que ter suplemento vitamínico, vai ter um monte de coisa além daquilo. O fato é, o ser humano desenvolveu comendo carne por um motivo muito simples. Carne tem um monte de vantagem, tem muita energia na carne, tem muita coisa positiva na carne, e é por isso que nós comemos carne e não comemos mosquito. É um motivo puramente evolutivo, isso mostra claramente a importância da carne. Se a gente pudesse sobreviver comendo inseto, meu amigo, era muito mais simples, muito mais fácil do que ficar matando mamute lá na época das cavernas. Pô, teríamos ido por esse lado com certeza, não fomos, porque realmente inseto, vegetais, são positivos. Não estou dizendo que você comer de vez em quando alguma coisa não pode rolar, mas, sinceramente, não é algo que você possa basear a sua alimentação nisso. E por outro lado, você vê o outro lado dessa coisa que eles estão dizendo aqui que tem que parar de comer carne por conta do aquecimento global, porque a gente já decidiu que carne faz mal para o aquecimento global. Eu não sei de onde tirar essa ideia, não tem lógica nenhuma nisso, e estão dizendo o quê? Que os insetos não emitem gás carbônico também? Eles vivem de quê? Vivem de luz? É isso? Fazem fotossíntese? Não, não tem jeito. Ah, eles emitem gás carbônico do mesmo jeito. Ah, mas um inseto emite menos. É, lógico, mas para você fazer um prato cheio de insetos, vai comer um monte deles que vai emitir um monte de gás carbônico no final das contas. Não tem saída, gente. O ser humano, ele está aqui para fazer isso mesmo, para viver nesse ambiente nosso, para consumir oxigênio e produzir gás carbônico mesmo. É assim que a gente funciona. Não tem outra coisa. Já fiz a minha crítica a esse posicionamento do aquecimento global. Acho que existe aquecimento global sim. Acho que é uma idiotice achar que político com ideia idiota vai resolver isso. Não vai. Se a tecnologia não resolver de alguma forma, não será resolvido o problema. Esquece político. Esses políticos só querem controlar você, evitar parir regra aleatória, fazer você obedecer qualquer regra que eles queiram. Isso que eles querem. Eles querem mandar em você. Eles não estão nem aí para o planeta. Eles sabem que eles não podem evitar aquecimento global. Se tiver mesmo, ou vai ter alguma invenção tecnológica que vai resolver o problema, como foi com o caso das baleias, por exemplo. As baleias estavam quase extintas lá por volta de 1800 e alguma coisa, que o pessoal usava óleo de baleia para vela e coisa e tal. Aqui no Brasil tinha vários portos baleeiros aqui, Cabo Frio, Armação dos Búzios, era tudo porto baleeiro. O pessoal matava a baleia para tirar o óleo da baleia. A baleia quase foi a extinção. O que salvou a baleia foi o combustível. Foi o petróleo. Foi a querosene do petróleo. O petróleo que todo mundo critica pra caramba, na verdade, salvou as baleias no final das contas. Isso sim pode resolver o problema. A poluição causada por estrume de vaca, de boi, nas cidades, que era um problema da poluição também na virada do século, foi resolvido com o quê? Com um carro, carro a gasolina. O carro a gasolina acabou com isso. Hoje a gente reclama da poluição de carro a gasolina, mas para pra pensar. A poluição de cavalo era muito pior, meu amigo. Era muito pior. Então, assim, ou tecnologicamente vai surgir alguma coisa que vai resolver essa questão do aquecimento global, ou, meu amigo, não vai ser resolvido. Esquece. Nunca funcionou na história da humanidade esse negócio que, ah, não, nós políticos vamos fazer uma lei que vai proibir não sei o que lá e isso vai resolver o problema. Não, não vai. Enfim, estão querendo inventar esse troço aqui, eu acho uma besteira completa isso. Quer comer inseto, você come. Quer forçar inseto nas crianças, eu estou fora. Não quero, não. Não acho positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.